Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Bom, se você me permitir, eu vou tentar te conduzir, pela palavra do Senhor, a alguns textos importantes. O texto que eu vou tomar como base é 1 Reis 18, do 30, e depois nós vamos seguir. E o tema para essa mensagem já existe há alguns anos. O tema seria Rupstones, Pedras da Esperança. E eu vou te explicar porquê. Bom, para quem não me conhece, como eu já me apresentei aqui, eu trabalho aqui na cidade, eu tenho uma empresa, e eu presto serviços em consertos e manutenção de motocicletas. E como eu tenho a minha empresa, eu tenho o privilégio de poder falar do amor de Jesus. Para muitos que são clientes, muitos que são amigos e passam por lá. E eu ouvi uma frase, muito importante, que marcou a minha vida. Ele já descansa no Senhor. O Aiden Wilson Tozer, um pastor e escritor americano, ele disse algo muito importante, que marcou a minha vida. E eu queria compartilhar com vocês. Ele disse assim, aquilo que você pensa a respeito de Deus, é a coisa mais importante ao seu respeito. Como eu disse, pós-acampamento, nós vamos entender porquê Pedras da Esperança. E quando eu li essa frase de Tozer, eu falei, Deus, será que eu consigo entender e dimensionar como o Senhor é? A limitação que eu posso tornar Deus conhecido? Vocês entenderam? A limitação que eu posso dar a Deus. Se os meus pensamentos forem limitados a respeito do Deus que eu sirvo, logo ele será conhecido limitadamente. Sim ou não? Sim. E a partir daí, eu entendi melhor o que Deus tinha para mim. E eu queria compartilhar com você uma vivência. Eu seria hipócrita aqui se eu falasse que vai tudo bem e sempre vai tudo bem. Não vai. Há dias que Deus vai se limitar, não porque Ele quer, mas porque você o limitou. Às vezes o problema vai ser tão grande que você vai falar, Deus, você vai encaixotar, ou melhor, você vai tentar encaixotar a Deus para o tamanho do seu problema. Aí você vai lembrar que Ele é muito maior que o seu problema. E caminhando no texto, eu vou narrar para você, aqui nós temos o ilustre. Por que o ilustre? Porque uma vez eu ouvi um profeta dizer, daqui da casa, que aquele que não tem história, fica de olho nele. Quem discipula ele, quem cuida dele, quem trouxe ele para o ministério, isso é importante. Mas o único homem na Bíblia que nós vemos, que não tem a genealogia dele, é Elias, o Tibista, que veio da cidade de Tisbe. É o único homem que eu conheço. E confesso para vocês, que eu já estudei um pouco sobre Elias, e me chama a atenção, ele e Eliseu, sobre os milagres, é uma ministração para o outro dia. E aqui, nesse texto específico, de 1ª Reis 18, a partir do 30, se você quiser abrir aí. Então Elias disse ao povo, Aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois, apanhou doze pedras, uma para cada tribo, das descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor, tinha sido dirigida, dizendo-lhes, seu nome será Israel. Com as pedras, construir um altar, em honra ao nome do Senhor. O que estava acontecendo aqui? Se você voltar, para o capítulo 17, você vai entender, que Elias havia orado ao Senhor, e pedido para a chuva cessar. A chuva havia cessado, fazia mais ou menos, três anos e pouquinho. E nesse determinado momento, Elias, vai em direção a Israel, e conversa com o povo. Na realidade, ele vai, com o texto conhecido, confrontar os profetas de Baal. E Elias faz questão, de enfatizar no texto aqui, o escritor, ele diz que ele separou doze pedras, uma para cada tribo de Israel. O que estava acontecendo? O rei Acabe, ele havia se casado com Jezabel, quem conhece a história? Pouquíssima gente, meu Deus, não é Bíblia não gente, brincadeira. Ele havia se casado com Jezabel, e Jezabel, porque quando a gente casa, quem é casado aqui vai saber, a bagagem vem junto. Então, o sogro e a sogra é bagagem, tanto o seu, quanto a da sua esposa. Aleluia. E Jezabel era a bagagem de Acabe, e Acabe havia se corrompido. Acabe havia deixado Jezabel, cultuar outros deuses, sendo dois deles, Baal, ou Astaroth, e Azira. São dois deuses conhecidos, como o Deus da chuva, e o Deus da fertilidade, o Deus dos campos férteis, Asilha da chuva, e Baal, ou Astaroth, conhecido como o Deus da fertilidade. Então, o que eu quero dizer para você, é que Deus não trabalha na nossa visão comum. Deus estava usando ali o profeta Elias, para atingir algo maior do que a visão, que ele tinha. Algo tão pequeno, talvez que passou desapercebido, por todo o povo de Israel, que havia se corrompido. Havia se entregado, a adoração desses deuses. E a história circular, diz que o sogro de Jezabel, era um dos sacerdotes, de Astaroth, de Azira. E ele cultuava esses deuses lá. Então, quando, essa narrativa desse texto, que eu entreguei para você há pouco, do 18, o que está acontecendo? Elias chega, e Israel todo, está adorando outros deuses. Aí ele vai até o altar do Senhor, para prestar um sacrifício. E o que ele encontra? O altar destruído. O altar em ruínas. Aí ele pega doze pedras, representando uma a cada tribo de Israel, e chama o povo. Diga comigo, chama o povo. Ele chama o povo, para construir, ou melhor, reconstruir, o altar que estava quebrado. Como eu disse, o tema da mensagem é, pedras da esperança. Por que pedras da esperança? Porque enquanto o povo, ajudava Elias, a reconstruir o altar, era arremessado, a memória deles. Algo, que os avós, que os bisavós, ou que os pais, haviam contado a eles, sobre o grande Yavé. Sobre quem era Deus. E eu marquei alguns trechos aqui, talvez, a memória do povo, Elias estava arremessando a eles assim, eu sou o grande eu sou. De repente, a tribo de Levi, conversa com a tribo de Benjamin, quem é esse? Ah, eu me lembro dele. Ele foi que abriu o mar vermelho. Ele que fez sair a água da rocha. E eles começaram a lembrar, quem era Yavé. E eles começaram a entender, a quem Elias estava, reconstruindo o altar. Tem um texto de Abacuque, muito conhecido. E um texto de Lamentações também. E em Lamentações, fica mais claro isso. Diz, todavia, lembro-me também, do que pode me dar esperança. Lamentações 3,21 diz isso. Trazer a nossa memória, aquilo que nos traz esperança. Porque, é extraordinário o que Deus faz. Como eu disse, que eu ia compartilhar experiências com vocês. Hoje, sexta-feira, quando nós chegamos no acampamento. em meio a tantas coisas importantes a serem feitas, nós, nos deparamos com alguns pensamentos. O pastor Fernando pode falar melhor. E alguns conselheiros que estavam ali. Nós começamos a lembrar daquele lugar. Do que nós vivemos ali. E eu, com essa carinha de novo, mas eu já tenho uma idadinha. Há 23 anos atrás, eu conheci amigos, num acampamento. Há 23 anos atrás, eu conheci pessoas, que me aproximaram de Jesus. E alguns caminham comigo até hoje. Foi num acampamento. E nós começamos a trazer a nossa memória. Aquilo que nós estávamos vivendo. Aquilo que vivemos em acampamentos. Aquilo que experimentamos lá do Senhor. E tem uma palavra profética. Da pastora dessa casa. Que todas as vezes que nós nos reuníssemos ali, o Senhor se manifestaria. E se você está cheio do Espírito Santo. Se você está cheio de expectativas. Saiba. Há uma promessa que você está vivendo. Há pedras de esperança para você. Que você vai olhar para lá e falar. Senhor, a minha vida foi mudada ali. Eu recebi transformação, cura e libertação. Uli, legal, mas você falou sobre isso. Sobre eu arremessar. A minha memória. Aquilo que me traz esperança. Mas você não conhece a minha vida. Você não sabe o que me levou a ir para o acampamento. E talvez você não tenha nem tido um encontro com o Deus. Que eu estou te dizendo aqui. Talvez você possa parar e pensar e falar. Não tenho esperança, tio. Infelizmente. Eu tenho uma notícia triste. Para os seus pensamentos. Não para você. Aquele que vive. Está aqui. Aquele que sonda os corações. Está aqui. Independentemente de você. Ter os pensamentos ruins que você tem. Se você permitir o Espírito de Deus. Vai imundar o seu coração. Isso não estava na mensagem. Então Deus tem algo com alguém. Eu e o pastor Carlos. O famoso Carlinhos. Nós temos uma conexão do céu. Todas as vezes que eu vou ministrar aqui no Conectados. O Senhor trata comigo. E da primeira vez foi assim. Meu telefone tocou. Duas chamadas. E quando eu peguei era dele. E eu senti do Espírito de Deus. Você vai ministrar hoje. Tio, você é bom? Você tem intimidade com Deus? Quero te dizer algo que talvez te assuste. Quem anda comigo sabe que eu digo essa frase. Sabe por que eu oro bastante? Eu jejuo bastante? Porque eu sei o monstrinho que tem dentro de mim. E se eu alimentar. Ele ganha vida. Sabe? Quando a gente brinca que o velho homem. As vezes vem. Na garganta da gente. Parece que ele sabe nadar. E não morreu lá. Afogado. Isso é uma mentira que o diabo te conta. Porque você vai entender. O que Tozer quis dizer. Quando ele disse que. Aquilo que nós pensamos a respeito de Deus. É a coisa mais importante ao nosso respeito. Talvez. Hoje você vai entender. Aquele momento que você. Teve palavras que você nem sabia de onde vieram. Mas você trouxe esperança para alguém. Talvez nenhum conselheiro estava perto de você lá numa campa. Mas tinha um jovem que precisava de uma palavra. E você nem sabe de onde ela veio. Mas ela veio. E você conseguiu socorrer ele naquele momento. Sim ou não? Amém. Amém. Bom. Quando eu tinha. A minha esposa como namorada. Eu praticava um esporte chamado wheeling. Quem conhece aqui sabe o que é. É manobras com moto. E eu andei quatro anos profissional. E como toda namorada. Um pouco ciumenta né. Nós estávamos. Numa cidade vizinha. E a gente ia vir embora de moto. E eu estava longe dos caminhos do Senhor. Me lembrava. Das devô. Me lembrava do que eu tinha vivido com o Senhor. Mas estava longe. Em determinado momento. Nós tivemos uma discussão lá. E subimos na moto e viemos embora. E eu me perdi. E eu saí na cidade do lado. Parei num semáforo. E. Uma voz maligna. Soprou no meu ouvido. Falou. Achei um caminhão. Joga de baixo. Joga de frente. Acaba com essa discussão. Logo. E. Eu estava com aquilo na mente. O semáforo abriu. A gente parou no próximo semáforo. Três semáforos seguidos. Parei no semáforo. De repente. Vem um corsa branco. Não sei de quem. Como que aquilo andou tão rápido. Que eu acho que era mil. Mas andou muito rápido. Encostou do nosso lado. E ela estava chorando. E a moça que estava atrás. No ouvido traseiro. Ela quase saiu para fora do carro. E falou. Moça. A gente tomou um susto. Moça. Deus manda te falar. Que Ele cole suas lágrimas. E isso. E isso. E falou para ela. Glória a Deus. Os pensamentos. A respeito de Deus. São a coisa mais importante. Ao meu respeito. Eu olhei para aquela mulher. Com cabelão pintado. Uma zunhona vermelha. Eu falei. Que Deus usa essa mulher. Nada. Vê lá. E o sinal estava fechado. Eu já saí acelerando. E já fui para o outro semáforo. Pois essa mulher chegou lá. Leozão. E o semáforo fechado. E estava passando. Ela parou. E falou. Moço. Eu tenho a unha pintada. O cabelo pintado. Mas Deus me usa. E para te provar. Que é Ele. Que está falando com você. O caminhão que você procura. Hoje você não vai encontrar. Aleluia. Se é para Jesus. É mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Aí você vai falar. Legal tio. Mas é uma experiência sua. Os pensamentos que eu tenho a respeito de Deus. Aí vem eu e ela chorando todo o caminho. Os dois bobos. Não. Vamos casar. Vamos fazer tudo certinho. E hoje ela está ali. Mulher maravilhosa. Com os meus dois filhos que Deus me deu. A Elisa e o Joaquim. E onde eu quero chegar? Eu não sei como está o seu altar. Mas eu tenho certeza. Que se você abrir o coração. Nesse acampa. O Senhor construiu ele. E você vai ter pedras de esperança. Quando alguém chegar até você. E precisar de ajuda. Sabe. Foram doze pedras. Para simbolizar as doze tribos. E sabe o que. O Senhor queria dizer para eles. Identidade. Vocês são Israel. Vocês são. A menina dos meus olhos. O Senhor estava dizendo para eles isso. Vocês são povo eleito. Nação santa. Vocês foram escolhidos. E nós fomos. Selados pelo Espírito de Deus. Preste atenção. Que a partir desse momento. Há uma coisa muito importante. Que você precisa entender. Se você estava afastado. E você se reconciliou. Você vai saber do que eu estou dizendo. Se você nunca se afastou. Louvado seja Deus. Pela sua vida. Mas. Uma frase importante. Depois que você aceita Jesus. Ou você vive para Ele. Ou nada mais tem graça. Nem pecar. Você consegue mais tranquilo. Estou mentindo? Nem fazer algo errado. O que você pode acabar de fazer. O Espírito de Deus. Vai tocar em você. Vai falar. Filho. Eu não te chamei para isso. Aleluia. Caminhando aqui no texto. Quando eu falei para vocês. Sobre. Azira. Baal. As tarotes. Nós estávamos entendendo. Eu queria levar vocês. A um caminho de entendimento. Do que? O Senhor estava mostrando a Israel. Que Ele era o eu sou. Que Ele era o Deus deles. O Deus dos antepassados deles. E o Senhor estava marcando isso. Então quando. Um novilho é colocado. E é feito. Um buraco em volta. Do altar. E é pedido para trazer água. Aonde você acha que eles arrumaram água? Você acha que foi assim? Abriu uma torneira e estava ali do lado? Ou tinha um riacho perto? Não. O Senhor mostra que Ele é Deus. E Ele dá um caminho. Que às vezes vai ser seco para nós. Nós vamos ter que aprender a buscar água. E como que eu quero dizer? Quem tem fome e tem sede. Recebe. Você já reparou que às vezes você está com a mão levantada. E você está cheio do Espírito de Deus. E você baixa a mão e olha do lado. Seu brother está assim. Seco mais do que o riacho que tinha lá. Entendeu? Nas entrelinhas. O que estava acontecendo em Israel? Estava sendo tratado pela sua desobediência. Há um princípio importante que eu desejo ensinar a vocês. Adão e Eva no Éden. O Senhor Deus. O grande Yavé disse. Comam de tudo. Usufruam de tudo. Só não comam daquela árvore. Daquela árvore. Há um princípio de obediência. E você precisa entender. Que Deus zela. Pela obediência. Israel estava em desobediência. Então eles vêm. E jogam água. Depois de horas. Sobre o altar. E o grande. Eu sou. Consome. Aquele sacrifício. E não sobra nada. Nem as pedras. Sabe porquê? Aquilo que te traz esperança. Traz para você. Alavanca os outros. Mas ele é queimado pelo fogo do Espírito. Se não houver transformação no altar. Não tem como o Senhor receber sacrifício. Amém? Aleluia. Quantos me entendem aqui? Aleluia. Como eu disse. Caminhando numa linha de entendimento. Israel estava na idolatria desses ídolos. Então quando Deus vai. E confronta. O Deus da fertilidade. Que as colheitas estavam secas. E o Deus da chuva. Três anos sem chover. E eles faziam de tudo. E a chuva não descia. De repente Deus vem. Consome. Tudo. E o povo fica apático. O que acontece? No texto seguinte. Elias leva todos os profetas. E os. Sacrifica eles. Mata eles. Em desobediência. Tio. O que você quer ensinar? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você. Que o princípio da obediência. Leva você. A lugares extraordinários. Na presença de Deus. Israel havia acordado. Que o grande Yavé estava ali. O pós a campa. É para você acordar outros. É para você. Trazer esperança a outros. Que estão com a terra seca. Que estão sem fertilidade. E às vezes vai te custar. Aquilo que talvez você goste. Quem aqui já ouviu a voz de Deus. E Deus falou. Vai lá e abençoa aquela pessoa. Com grana. Com qualquer outra coisa. Quem já ouviu. E obedeceu a voz de Deus. Você é sincero com você. Se você tem um nível de influência grande. Você. Foi marcado pelo Espírito. Para influenciar pessoas. E quando você falar o A e o B sobre Deus. Elas vão olhar para você. Elas vão olhar para a sua vida. Então come de todos os frutos. Mas aquilo que Deus falar não. Não faça. Amém? Pós a campa. Marca vidas. Então se você sair daqui hoje. Entendendo. Que o Senhor te transformou em uma pedra de esperança para alguém. Que o Senhor vai cessar. A idolatria de qualquer. Ídolo. Que esteja na sua vida. Ou te rondando. Porque o ídolo não é só um espírito ali. Só um Deus adorado. É algo que nós gostamos muito. E talvez não deixemos de lado. Antes de eu vir para cá. Como eu disse para vocês. Eu recebi um abraço da Ângela. No finalzinho ali da administração do Juninho. No comecinho da administração do pastor Walter Júnior. E o Espírito Santo. Que estava sobre ela. Veio sobre mim com tanta força. Que eu estava caçando um lugar para me sentar. E não deu um lugar para me sentar. E não deus. na face há momentos que você pensa que está sozinho mas eu o eu sou te vejo não há lutas que eu não possa enfrentar e não há corações que eu não possa sarar eu soprarei um vento sobre a terra e o vento será forte por isso estou firmando suas bases tenho pressa eu vos escolhi e vos santifiquei com o sangue do meu filho essa é a palavra essa é a palavra aleluia 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 talvez você não entendeu o que aconteceu aqui aleluia aleluia mas o Senhor Deus falou com você e comigo e não há necessidade de eu pregar mais o Senhor já estabeleceu o que Ele tinha para mim e para você leve essa palavra para o seu coração nós temos tido esse privilégio de viver isso muitas vezes e confesso para vocês que há um temor do Senhor sobre a minha vida tão grande em errar naquilo que o Senhor tem dito a vocês então no nome de Jesus recebe essa palavra recebe esse ensino recebe esse zelo para a sua vida para que o Senhor se multiplique através de você para que o nome do grande eu sou seja conhecido através de você amém fome vem cá aleluia nove dezenove horas obrigado por vocês me derem ouvido obrigado pela atenção de cada um de vocês aqui olhando para mim foi um prazer servir a mesa com vocês foi um prazer poder ministrá-los na autoridade do profeta da casa do pastor Carlinhos muito obrigado no nome de Jesus espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração tenho duas sugestões para você assistir acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus Deus abençoe